Olá lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vou mostrar o restinho do meu dia Já são duas e um pouquinho e eu preciso faxinar o meu quarto até as 5 horas, porque eu preciso fazer janta Aí as 5 horas eu começo a fazer a janta e termino as 6. Então, né, começou a correria Agora de manhã eu tava trabalhando um pouco, agora bora lá faxinar esse quarto Gente, o meu quarto ficou um tempo abandonado, tanto que eu não mostrava aqui pra vocês Eu só fazia aquela limpeza assim diária, sabe? Por quê? Além do meu teto, tá todo mofado e tal Teve aquela infiltração que eu mostrei pra vocês que o meu esposo limpou o teto todo em um vlog Vou até deixar o vlog passando aqui pra vocês assistirem depois desse vídeo Além daquilo, olha o que aconteceu no meu quarto Olha isso, gente O piso do meu quarto tá soltando Esse aqui também, ó Esse aqui também soltou Aí eu coloquei esse tapetinho aqui pra poder não machucar o nosso pé E ficou assim, ó É um porcelanato Quando nós fizemos nossa casa, nós escolhemos esse piso porque era o nosso sonho Não é um piso barato E tá soltando todo Da nossa sala, soltou quase todos uma vez Nós tivemos que trocar da sala e um pouco do corredor E agora tá acontecendo aqui no quarto E no meu closet também tá acontecendo isso Aí a gente vai trocar esse piso aqui também Vai ter uma poeira e uma obra Gente, olha Depois que você termina a casa inteira Você ter que mexer com obra dentro de casa Não é brincadeira Mas, né, não vamos reclamar porque tem solução Vai dar tudo certo A gente vai trocar, vai ficar lindo de novo E é isso Eu não sei se eu vou trocar de novo por um porcelanato aqui no quarto e no closet Porque são cômodos próximos, né Não sei Vocês vão saber aí nos próximos capítulos E agora bora limpar esse quarto Eu preciso faxinar mesmo Sabe aquela limpeza que eu dei no restante da casa? Eu vou dar aqui Tipo uma lavada no chão Limpar a rodapé, limpar a janela, limpar tudo Então vamos lá O meu home office fica aqui, ó Junto com o meu quarto E olha a bagunça que eu deixei aqui, gente Eu chego, vou colocando as coisas Eu tenho que organizar essa bagunça também O forro de cama, gente Olha que forro de cama mais lindo Eu tenho esse forro de cama há muitos anos, né Eu revezo Tenho uns forros que eu revezo Então ele tá sempre novinho E aí eu troquei, né Mostrei pra vocês que eu troquei esses dias E o forro da cama de baixo Eu não vou trocar porque eu troquei tem... Acho que foi antes de ontem Então o fronho, essas coisas eu não vou trocar E nem essa coberta Eu vou só tirar tudo isso Porque conforme eu for limpar o quarto Pode cair poeira Então eu vou tirar tudo daqui Então vocês vão ver minha cama pelada E eu vou tirar essa saia da minha cama Pra poder lavar se eu conseguisse Que eu acho que eu não vou conseguir Eu vou ter que pedir ajuda pro meu esposo quando ele chegar Então vamos lá Vamos limpar A cortina eu vou dar uma olhada Pra ver se eu preciso limpar Porque não tá na hora de limpar Mas eu sempre dou uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Eu vou te dar uma olhada pra ver se não tá suja Bom, em vista do que tava, né, ficou bem melhor agora, eu tirei as letrinhas dali, que eu tenho a palavra moda, que eu vou faxinar ela de verdade, vou lavar. É MDF, mas é madeira, mas eu vou lavar porque tá muito sujo, gente, é igual tava ali, ó, porque tá úmido, aí ela fica bolorando. E aí ficou assim, ó, limpinho aqui, agora eu tenho que faxinar essa cadeira, alguma coisa machuela ali, ó, aí eu vou limpar ela agora. E aí E aí E aí E aí Bom, lindezas, aqui no quarto, como o chão é mais limpo, né? A gente não tem tanta rotatividade, assim. Então, o jeito que eu gosto de lavar ele é mais seco do que jogando água, né? Embora é molhado, mas não tem aquela água toda, não jogo água e tal. O que que eu faço? Eu pego um pano de chão bem úmido, ó, pra vocês ouvirem. O que que eu fiz? Eu coloquei ele dentro de uma água com detergente, aí ele tá bem úmido com detergente, eu vou passar no chão pra esse detergente limpar bem o chão. E depois eu venho com mais um ou mais dois panos, depois desse daqui, mais sequinho, pra tirar o excesso de detergente do chão. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já deixo a coberta Que a gente vai usar ali de baixo É a saia da cama Quando meu esposo chegar Vou pedir pra ele Me ajudar a tirar Quando a gente for dormir Que a gente tira essa roupa de cama, né? E... Meu quarto ainda falta muita coisa O definitivo dele aqui É só essa cama Que a gente já comprou Nossa cama definitiva Porque, gente Não tem nada melhor Do que uma cama boa pra dormir, né? E aí o restante A gente deixou Faltando mesmo Até a gente poder comprar Que é a cabeceira Os criados mudos Tem muita coisa aqui E vocês vão acompanhar tudo Vou dar spoiler Total não E ficou assim A cadeira Eu não consegui tirar mancha Tá vendo? Ela ficou bem limpinha Mas eu não consegui tirar mancha Vou colocar uma mantinha nela Eu tenho que comprar Um produto próprio pra couro, né? Pra poder limpar Porque o sífilim não é próprio Mas ele tira bastante as manchas E aí eu vou comprar Um produto próprio pra couro Ai, fica tão gostoso, né? Quando você termina a faxina Que você quer ficar no cômodo Que você fez a faxina Eu tô faxinando um pouco cada cômodo Vocês têm acompanhado aí Porque, né? Eu estudo E aí eu tenho que tirar um tempo Pra editar esses vídeos, gente Porque demora muito pra editar Sério Também tenho que tirar um tempo Pra criar conteúdo pro Instagram E... E etc, né? Trabalhos Então Eu tenho tirado um dia Pra fazer cada cômodo E... Porque o que eu tô fazendo assim É aquela faxina pesadíssima, sabe? De lavar o chão mesmo Deixar tudo Tinindo Aí agora eu vou lá Terminar de fazer A comida Vou adiantar o que der pra adiantar Antes de sair E depois quando eu voltar Eu termino E aí Se inscreva no canal. Já deixei a maioria assim da janta pronta, gente. Já deixei a carne pronta. Só falta quando eu voltar temperar o macarrão. Então eu vou dar uma saídinha ali, daqui a pouco eu volto e continuo aqui com vocês, tá bom? Voltei! Bom, agora eu vou continuar aqui a fazer meu jantar. Na verdade, o que ficou faltando mesmo é só o molho do macarrão e eu vou fazer agora. O molho do macarrão que eu faço, gente, vou fazer um molho super simples, sabe? Bem simples mesmo, mesmo. Tem nada demais porque já tem outras coisas pra juntar, né? Então vai ser bem simples. Comidinha pronta, gente. Bem dia a dia mesmo. Ó, feijão, macarrão, refogadinho. Aí aqui tá a carne que eu fiz. Que eu acho que é um peito, né, moça? Carne de peito? Acho que é, né? Não é peito não, é? É o quê? Não me lembro. Eu sei que tava na geladeira. Ah, eu acho que é essa, hein? Não. Essa daí não é... Eu sei que é uma carne de panela que tava na minha geladeira. Já tava até picadinha pra fazer de... Já tava até picadinha pra fazer de panela. É cenoura, batata. Que eu cozinhei com a carne. Saladinha de alface, azeitona e tomate. E é essa juntinha de hoje, gente. Bem simples, bem dia a dia. E muito gostoso. Sem dúvida. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa mistura de faxina com fazendo a janta. Uma janta super simples, né, do dia a dia. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei aqui que é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Não esqueça de ativar as notificações pra vocês receberem todos os vídeos. Que aqui tá tendo vídeo de segunda a sexta. E aqui eu mostro muita coisa de dona de casa, né? O meu dia a dia. Mil beijos, até o próximo vídeo e tchau! Ai, agora eu vou aproveitar a minha cama. Arrumadinha. Gostosa, esse quarto é limpo e cheiroso. Tchau! Tchau!